Eeeh 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 mano Dona, pera, pera Mano, que 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 não vinha mano? Que negócio ai João? Que isso? Tô vendo, tô vendo João, tô vendo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Música Fala galera, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem vindo a esse canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar Quem quiser falar comigo, mandar vídeo Mamba lá no Cyborg Urbex Rapaziada, lá respondo todos E hoje a gente vai reagir ao vídeo Do KBC Caçador de Fantasma Rapaziada, então vão lá, se inscreve Se gostar do conteúdo deles e tamo junto Galera, o que acontece rapaziada? Parece ai que eles conseguiram filmar uma criatura Ou coisa do tipo, um animal estranho Não sabe direito o que é, parece E a gente vai reagir a esse vídeo Lembrando que eu fiz um vídeo Sobre eu reagindo a um carro Um vídeo do KBC lá Que é onde uma porta Balançou, fechou, abriu, não sei direito E eu dei minha opinião Sendo que eu não acreditava Muito naquilo, porque eu não passei Não podia afirmar Que era real, porque eu nunca passei por coisa Do parecida, tá ligado? E teve muita gente que levou Pro outro lado, deu muito hate Coisa arada E até o João Paulo do KBC me procurou Falou que quando eu for Lá pra banda deles Ou eles virem pra SC A gente vai gravar junto E falou que sim Os vídeos deles são todos reais Então se der esse ano A gente vai gravar com o KBC galera E vamos tirar todas as nossas dúvidas Eu sei que esse mundo é cheio de mistério Né rapaziada? Mas é como eu falei Eu tenho que falar a real aqui Eu não posso mentir pra vocês No começo o meu canal Foi focado nisso Eu falo a minha opinião E a minha verdade Tá ligado rapaziada? Então se eu venho aqui Começar a falar o que o pessoal Quer ouvir Eu acho que o canal Já vai levar pra Vai pra outro rumo Beleza? Então a gente vai reagir A esse vídeo aí do KBC Abraço aí João Paulo Cara, muita gente boa Humilde demais Me chamou lá Trocou uma ideia muito da hora E é nóis Bora pro vídeo Antes que eu me esqueça Tudo cheirosinho Sabe né Que tem que tomar um banhinho Perfumadinho Pra ver o nosso vídeo Agora já estão prontos Bora pro vídeo Se não der pronto Vai tomar um banho Katinga Quando eu gravar com eles Essa abertura vai aparecer Todo mundo E no final Eu com a chinela aqui Com essa música no fundo Imagina eu com a chinela Vai dar rapaziada Se bora Se bora Parabéns hein 900k Obrigado 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 Quê isso Itazevo? É mais um é... Pode ser os carros, agora começar aquela luta, um milhão de inscritos, né gente? Com certeza, fala lá. A família, rapidinho, é o seguinte, estamos aqui de madrugada, correto? Sim. É uma trilha, pessoal, onde caçadores usam pessoas que vêm pescar. Essa trilha, pessoal, passa por dentro de um terreno particular. Nossa, eu não consegui abrir, eu vou fazer o vídeo, fique só de olho e eu vou falando. É um terreno particular, que algumas pessoas falam, segundo os relatos de algumas pessoas, não saber se tem ligação com isso, que já está gritando, já são o que, mano? Agora, 3 e 10 da manhã. É isso, mano? Isso mesmo. Família, é o seguinte, tem aqui, onde eu mostro aí, mano. Pessoal, bem nesse ponto, até o pessoal mostrou ali, mano, tem uma parte mais escuta do futebol. Olha lá. Está vendo lá? Sim. Pessoal, segundo o que foi falado, diz que fica uma pessoa sentada ali, só que é uma pessoa, um homem todo desfigurado, correto? Tudo machucado, diz que é uma coisa muito assustadora. Pessoal, a gente já escutou relatos desse tipo, correto? E assim, não há como a gente não ligar a história do corpo seco, correto? Correto? Então, algumas pessoas viram ele. Segundo o que nos foi passado, um homem, ao passar aqui, ele tentou passar perto. Deu um tiro em direção àquela criatura, àquele negócio, e aquilo lá partiu pra cima dele, e o arranhou todinho. Foi isso, mano? É isso que ele falou? Isso mesmo. Como que a gente está aqui, a gente vai dar uma olhada aqui. Galera, lembrando que, às vezes, as pessoas muito céticas, né, já olham a abertura de um canal desse e já falam, ah, esse aí já está inventando história. Galera, eu tenho um amigo meu que jura de pé junto, tá? Que o tio dele foi atacado por um lobisomem. Jura de pé junto, cara? Jura de pé junto que ele disse que ele estava saindo do barco, eu acho que era de madrugada ou à noite. Eu até quero fazer um vídeo lá pra vocês, que lá tem muito relato. É um mato assim, não tem nada, é um mato. E falou que estava saindo do barco, aquele negócio veio pra querer pegar o peixe ou coisa do tipo. Mas não era um macaque, ele falou que era um lobisomem e arranhou ele todo, tá ligado? Se avançou ali. Então, é um negócio assim que tem muitos relatos, principalmente no interior. Por que que eu acho? Porque eu acho que no interior é muito mato, né, rapaziada? Na cidade a gente não vai ver um bagulistanho, uma criatura. Mas eu acho que como no mar tem muitos animais que a ciência não conseguiu ainda decifrar o que que é, nesses matos aí deve ter muita coisa também. Deus o livre! Não adiantava vir mais cedo, tinha que ser aqui realmente depois das duas, duas e meia. A gente até esperou um pouco mais que o nosso carro tomou. Então a investigação era pra ter começado aqui umas duas horas, duas e meia e não deu. A gente veio aqui tirar o carro primeiro, porque senão a gente não ia ter como ir embora. Com certeza, né? A gente tinha que até cancelar aqui a investigação. Mas como a gente conseguiu deixar o carro num lugar plano, num lugar de boa, a gente vai dar uma olhada em cima ali. Pessoal, que porra é essa? Mano, vamos lá, vamos ficar de boa ali. Grito, tá dando um grito. Cuidado, João Paulo. Rapaziada, o João Paulo falou que não gosta que o pessoal tire sarro do... Deu, tá? Então... Sem direito. Importante. Falou ali que tem gados na parte de baixo. É porque os boi aí fazem os barulhos de vez em quando aí. Que Deus, eu li. Mano, não tá parecendo não, cara. Acabou de passar por ali que chega aqui. Não sei, calma, não. Se for mais perto, mano, que bota a água. Corre. Fica cuidado, então. Cuidado, mano. Sobre o Spirit Box também, troquei uma ideia com ele. E ele... Muita gente reclama sobre o som do Spirit Box do KBC. Que fala, pá, o canal tem quase um milhão. Aqueles Spirit Box dá muito barulho. Eu não gosto de ver aquela parte. Mas é como ele falou, rapaziada. Ele tem muitas provas que aquele Spirit Box que ele usa deu resultado, deu resposta certa. Ele tem várias provas que aquilo ali funciona. Então, como ele falou, não tem um porquê ele trocar o Spirit Box dele por um que faça menos barulho. Que ele não tenha certeza que é real, tá ligado? Então, é um barulho chato, mas é como ele falou. Já não posso falar algumas coisas aqui, mas já teve vários relatos aqui. Esse Spirit Box que ele usou, que deu resposta, beleza? Tá com um barulho chato, tá ligado? Cuidado, João Paulo. Cuidado, João Paulo. Bora ficar aqui, ó. Por aí, tá aqui, ó. Cuidado, hein, gente. Tá chegando, gente. João, foi esperto, João. Fica esperto, Pedro. A gente gostaria de saber seu nome, tá bem? Você pode dizer sua nome pra gente? Seu nome, tá bom. Lá na frente? Lá. Uma família. Uma família, né? Vai viver uma família aqui? Junto com você? Aonde fica essa família? Aqui era alguma residência? O nome do tipo? A casa. Seguinte. E a frente se for fechou a reunião, né? Aqui é o direito. Olha tá, tá uma coisa aqui ó, tá rodeando nossa, e direto, tá rodeando a nós por quê? Ou quem é que tá nos rodeando? Complicado nesse mato realmente rapaziada, pode ser alguma coisa sobrenatural, mas tem muito bicho, tá ligado, que pode até atacar eles ali então, é o que a gente fica legítimo. Rapaziada, pra quem não sabe o que é corpo seco, né, eu acho que muita gente não sabe, é uma pessoa, um ser ali que fez tanto mal na terra, que nem a terra, nem o inferno, nem o céu quis ele, então ele anda vagando com o corpo seco dele lá, enterraram ele, essa é tipo uma lenda que tem, uma pessoa muito má que fez muitos tem gente que fala que a história do corpo seco é porque ele matou a mãe e o pai, tem gente que fala que ele foi uma pessoa muito má e nem a terra, nem o céu, nem o inferno quis ele e ele anda vagando assim com o corpo tipo, tudo desfigurado, então uma história bem quente. Deixa o like rapaziada, deixa o chinelo a moleque aí. Galera, eu vou dar uma puladinha pra frente, quem quiser ver o vídeo completo vai lá no canal deles, né, vamos ver aqui. Opa, vou botar até o 14 aqui. Parece um barulho de uma pessoa vindo correndo em nossa direção, aí uma coisa que eu já passei por isso, uma vez que eu fui no Sambaqui, foi eu e a Ana Paula, minha mulher, e a gente foi no Sambaqui. Pra quem não sabe, o Sambaqui é um cemitério indígena rapaziada, que antes ele tem rabo, comida, pessoa, tudo junto ali né. E a gente foi lá, uma gravação à noite, tentar gravar aquela lanterna bem ruim galera. E na nossa direção veio alguma coisa correndo, uma coisa correndo muito forte, chegou na nossa frente assim ó, parou. Tá ligado, então uma coisa que eu já passei por isso. E tipo assim ó, eu tava esperando ali que alguma coisa vai atacar nós, um bicho ou pessoa. Aparecia muito uma pessoa, então isso aí já aconteceu comigo tá ligado, bem sinistro mesmo galera. Ana Paula mesmo, meu Deus do céu, chegou dá um piripaque. Ana Paula, tá ligado. Ana Paula, não tá ligado só, mas isso aí, né. Ana Paula, que tá ligado. Ana Paula, que tá ligado. Ana Paula, que tá ligado. Ana Paula, prega-terma, sim. Para onde? Pega a treva aqui, João. Por que você fica aqui na porteira? Viu? 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 O que é isso? 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 O interessante, né, seria se cada um tivesse uma GoPro, tá ligado, na cabeça ali. Aí eu acho que eles iam captar mais coisa ainda, tá ligado. Ah, tia, por que você flibou, tia? Cuidado, João Paulo! Pro, cuidado, hein, João? A gente não pode abaixar a guarda. A gente não pode abaixar a guarda. Então, isso aqui... O que? Quero ir embora jogar a esquerda PC, preciso ver essa cena Não quero nem ver aqui, quero ver PC Mano, que me deu Que raiva, mano Mano, que raiva, parceiro Calma, João Paulo Mano, você viu aquilo, mano? Eu vi, mano, eu vi certinho Você é louco É um português, irmão É um português, é um bicho É outra coisa, você falou, mano É um bicho, mano, ele pulou Mano, eu tenho que olhar no computador Ele, gente, ele pulou Mano, assim Pela distância que ele estava Mano, não era pulo pequeno Não era pulo pequeno Mano, eu acho, assim Que o pulo dele estava de um metro, parceiro Você é louco, mano Mano, você era muito louco, mano Não era muito louco E aí, você não viu nada Irmão, não pegou, né? Não, aqui, ó Saiu correndo, mano Não pegou, só térmica Não, tem que olhar depois, João Na hora, assim Vai ter que analisar tudo certinho A térmica é o que mostrou Vai ter que analisar Cara do céu Mano, que pecado, irmão Tem minha toca, mano Tá com seu irmão Valeu, valeu, obrigado O livro falou que não vai de que ir E disse aí, como é que eu não vou ir? Você falou que não vai de que ir? Pessoal, desculpa aí a minha reação exagerada, mas eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar não, mas eu não vou gravar aqui. Eu não sei que tem ninguém da equipe, né? Eu fiquei puta cana de desligar. Pessoal, quem segue o canal, né, Joe? Antes que alguém fale alguma besteira, quem segue o canal sabe que ela desliga, né, mano? Você dá um movimento brusco com ela. Prazer, Diego. Prazer, Diego. Tá bom. Tá chegando, mano. É, deixa eu dar um... Aqui, aqui, vai ver. Nossa, eu quero que eu te peguei pra vocês, mano. Bom, amanhã. Mas eu cheguei ali e converso com o cara. Quem sabe a gente filmar aquela mata atrás da fazenda e passar o trolho aqui, mano. Aqui, mano. Hã? Aqui, mano. Isso mesmo, Joe. Então, galera, pelo que eu vi ali, vocês querem saber a minha opinião, né, rapaziada? Tem muita coisa aí nesse mundão aí. O cara não sabe o que que é, né? Eles falando ali que realmente era um tamanho de uma pessoa, tá ligado? Se fosse um tamanho menor, se eles falassem, ah, é um tamanho menor ali, eu ia falar que parecia um coelho ou coisa do tipo, parece maléria, ou coisa do tipo, o jeito dela pular, se movimentar, tá ligado? Mas, tamanho de uma pessoa, só se é um coelho que tomou bomba, né? Pode ser também, né? Tamo aí na teoria. Rapaziada, mas esse foi o vídeo aí. Deixa no comentário aí o que vocês acham também, se é uma criatura, ou se já viu algum bicho parecido com esse movimento. Deixa aí, tamo junto e é nóis. Abraço a todos aí e falou! Abraço a todos!